Olha o single mano Nossa, agora foi Salve rapaziada, beleza? Quem fala é o Marcos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tomei com mais um vídeo, dessa vez Tô aí com o Blood Strike Tô escondendo aqui, porque já é a terceira vez que eu tento fazer a intro Eu morro, mano Pera aí Aí, finalmente, cara Também de novo com o Blood Strike, né De novo não, já faz um tempão já que eu não gravo o Blood Strike Eita, que susto E eu tô nesse mapa aqui que eu não conheço Então, por isso que eu tô apanhando aqui que nem louco Então, eu tô aqui gravando o Blood Strike Eu ia gravar a Zula, mas eu enjoei pouco do Zula, mano Do Zula Latino, né? Porque a gente tá na expectativa aí do Ai, cara aí Alguém me travou Também na expectativa do Zula Brasil Já faz um tempo já que tá pra lançar E não lança, né? Nossa, aqui abaixa com... Nossa, que reca, velho Já faz um tempo aí que eles estão falando que vai lançar Mas até hoje não saiu Então eu tava jogando Zula Latino, mas enjoei Então tamo aqui no Blood Strike Se vocês curtiram aí os vídeos Deixa o like aí que eu posso tá trazendo mais vídeo aí Beleza? Aqui no Blood Strike Tô com essa AK aqui básica Então não tem uma arma nenhuma O negócio aqui tá frenético Então não tem uma arma nenhuma Só tem essa AK Aquela padrão Caraca, mano O mapa é pequeno, velho Não tem nem falar Eita, ninguém morreu Então tem essa AK A padrão Caramba, eu não consegui falar Tem uma AK A padrão E uma WM Mas o que eu curto mais é AK Então tô jogando só de AK Meu frego deve ter horrível, né? Nossa, mano Onde você vai tem cara escondido Meu time tá tomando um couro Tá conseguindo nem sair da base Toma, otário Fica aí Escondido aí Nossa, aqui não dá pra ver Fica adianto Tem um moleque escondido aqui Se não morreu, velho Caralho Aí sim, hein Chupa esse headshot Sai, tio Ai, ai, ai Ai, ai Toda hora eu aperto o control pra baixar Mas é shift, mano Toma Nossa, é só headshot Eita É que esses tiozão poderiam prestar uma arma, né? Oxi Oxi, matei o cara ainda Varado Toma, headshot É só headshot, mano AK é sinistra Vamos tentar avançar, time Vamos que vamos Ou não, né? Toma, otário Carrega, carrega Toma você também Meu time pode perder Mas negativo eu não fico não, hein? Toma Caraca, vesguei agora Ai, o tesou não me viu Se fodeu Ah, não morreu Ó, olha o single, mano Nossa, quase Quase bosta Nossa, agora foi, hein? Que lindo, hein? Eita, uma vinha aqui Sai, 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 sai Aí sim Será que tem mira? Ixi, não tem como mirar, mano Vamos tentar pelo menos um kill com ela Ah, porra Flash dela Sei lá A luz do disparo assim Reflexo é Parece maior, velho Olha Tampa visão O maluco buscando lá atrás Vamos ver se a granada chega Deu assistência Toma, dois headshots Ixi Vamos time Vamos que vamos Nem sei qual time estava ganhando Provavelmente É o dele Ai, caralho Nossa, quase que morre ainda Toma aí, ó Fica de campo aí, otário Nossa, é só headshot, cara Nossa, vesguei agora Vamos tentar avançar, time Vamos que vamos Vou agachar aqui Vou ficar Vou camperar um pouco Se passar um aqui, já era Mas eu acho que aqui é fácil esse vídeo Eita, essa flecha azul Eu acho que o cara não morreu Morreu Mas não foi por mim Ou foi Ah, sei lá Vamos time Avança comigo Caralho, o time não vem, velho Fica só de camper Aí, aqui sim Aqui tá invadindo Lá do outro lado Não tá não Toma Vai, esconde Toma Fica de Fica off Ih, acabou a bala Acabou não Falta 3 kills Para o time deles ganhar É, foi só falar Então é isso aí, rapaziada Entrei na outra sala aqui Para estar encerrando o vídeo Porque no que chega no menu O gravador para Então é isso aí Gostou do vídeo? Já fortalece com o like Se é novo aqui no canal Já se inscreve E até o próximo vídeo Valeu, falou É nóis Fui Tchau